E aí pessoal, tudo bem? Acabei de receber uma notícia maravilhosa aí que vocês vão amar referente ao ETE PE integrado. Eu tava dando aula, né? E acabou de chegar pra mim aqui uma comunicação, no caso um aviso aqui por um amigo meu, certo? Uma fonte segura aí referente ao ETE. Beleza? Eu sou o professor Marcos Torre do canal Matemática Bizuiz MT. Estou aqui pra ajudar você a entrar dentro do ETE. Bem, agora há pouco, né? Eu tava dando aula, terminei minha aula, tinha acabado de chegar aqui um aviso pra mim pelo WhatsApp, de uma notícia maravilhosa pra vocês aí referente ao ETE. Eu tenho certeza que vocês vão gostar dessa notícia. Vamos pra notícia. Primeira coisa, o ETE, a pessoa que ligou pra mim, disse que tá tendo uma reunião dentro da escola técnica, dentro do Estado, no caso, pra decidir como vai ser o ETE desse ano, devido a essa pandemia que tá rolando aí. Muitas pessoas acham que vai ser igual ao IFPE, né? E se vai ser prova, vai ter não e tal. Mas até agora, até o momento, eles estão falando que vai ter prova sim, tá? Vai ter prova. Só que eles estão querendo mudar o critério também, aumentar o critério, tá? Por que ele quer aumentar o critério? Porque muitas pessoas não estão tendo acesso à sala de aula e estão achando também que vai ser muito fácil muitas pessoas passarem por essas provas, principalmente a rede particular. Então, o que eles vão estar fazendo? Eles estão querendo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Estão querendo analisar o currículo de vocês, que no caso as notas do oitavo ano com o IFPE e, além disso, a prova. Estão querendo ter as duas coisas. Mas de antemão, estão citando lá que provavelmente vai ser só a prova. Mas eles estão querendo colocar também, eles estão querendo somar também a nota de vocês também do oitavo ano. Não vai ser do sexto ao oitavo ano. Vai ser a nota do oitavo ano de vocês. Do nono ano, não. Então, isso aí foi um comunicado que surgiu pra mim agora, referente lá dentro, dentro da fonte segurada lá de dentro, que estão em reunião lá e estão decidindo o que eles vão realmente fazer pra o vestibular, a seleção desse ano do ETEPE integrado. Então, fica ligado aí vocês aí, tá? Continue estudando, tá? Porque prova vai ter. Pelo menos eles falaram até agora que vai ter. Não vão tirar prova. Porque como a sala lá vai ter dez computadores por sala, então tem como fazer um horário de dez pessoas entrar, dez pessoas sair e não ter aquela aglomeração dentro da sala de aula. Então, continue estudando. Acessa as playlist do canal, tá? Sempre vai estar aqui em cima no card aqui. Também na descrição aqui embaixo também. Vai ter links também pra você ir direto pro canal. E sempre, se você não achar, entra no canal e procura a parte de playlist lá, que você vai ver tudo referente ao ETE. Tem questões também lá de português também que eu coloquei. Não tá resolvida, mas tem que achar pra você ter uma ideia de como são as questões do ETE. Beleza? Se você gostou dessa notícia, dessa notícia maravilhosa referente ao ETE, se inscreve no canal, beleza? E deixa o likezinho aí que ajuda bastante aí o canal também, beleza? Compartilha com o maior número de pessoas também pra estar ajudando o canal. Eu ajudo você, você me ajuda nesse sentido também, beleza? Se você não for inscrito, se inscreve no canal pra ser notificado de novos vídeos quando for lançado aqui no canal e você vai ficar sabendo também. Então, até a próxima notícia, mais notícias que tiver, mais dicas que tiver, eu tô aqui pra ajudar vocês e passar pra vocês também, beleza? Beleza? Até o próximo vídeo, se Deus quiser.